Olha só, começou hoje em Aracatuba a distribuição dos kits de merenda nas escolas municipais. As famílias de alunos matriculados têm direito aos alimentos e nessa primeira leva, muita gente garantiu os produtos. Em Aracatuba, os primeiros kits do programa Merenda no Lar totalizaram 90 toneladas. As famílias com crianças matriculadas na rede municipal de ensino, e que se inscreveram no prazo determinado pela prefeitura, começaram a receber verduras, legumes e frutas variados. Logo no início das entregas, muita gente levou para casa os alimentos. Vai ajudar e muito. Vai fazer já uma diferença esse kit lá em casa? Com certeza. Acredito que vai ajudar muitas famílias aí que estão necessitando, passando por apuros aí. Então vem bastante coisa, legumes aí, frutas. Acredito que vai ser muito bom para muitas famílias. Para esta primeira fase da distribuição dos kits, as escolas foram divididas em grupos, datas e horários, para evitar aglomerações. E conforme a chegada das mais de 9 mil famílias inscritas, muitos cuidados são tomados para evitar a disseminação da Covid-19. No total, estaremos disponibilizando mais de 90 toneladas de alimentos às famílias dos filhos matriculados na rede municipal. Aqui, a sala de vídeo das crianças se transformou em um depósito dos kits disponibilizados pela prefeitura. Conforme as famílias vão chegando para buscar os produtos, o espaço vai ficando vazio e pronto para receber uma nova remessa. De acordo com a secretária de Educação, Aracatuba já está adquirindo novos itens para futuros kits. E o objetivo é garantir uma alimentação completa aos alunos neste período de quarentena. Nós estamos já providenciando uma aquisição de gêneros, como arroz, feijão, óleo, macarrão, que vão compor os itens da próxima entrega. Em Rio Preto, começou hoje a entrega dos alimentos perecíveis. Os kits são diferentes para crianças de algumas faixas etárias, mas todos são compostos por alimentos como frutas e pães. E a retirada é feita nas escolas municipais da cidade. Legal. Em Aracatuba, quem não se inscreveu desta vez, pode receber o kit na próxima entrega, tá? É só ligar na escola onde o filho estuda e passar os dados necessários. Em Rio Preto, o cadastro para a solicitação dos kits também continua sendo feito em todas as escolas durante o período de suspensão de aula. Em Rio Preto, o cadastro para a solicitação dos kits,